Bom dia, meninas! Hoje teremos prova. E você já conhece as regras? Sem celular, sem trapaça e sem conversar. Sim, senhor. 3 mais 3 é igual a 6. 2 mais 5 é 7. 4 mais 1 é igual a 5. Hã? What? Hã? De quem é esse telefone? Maria, pode me entregar no celular. Todos os telefones devem estar desligados na sala de aula. Que feio, hein, Tóia? Uh-oh. Oh, não! Bom, turma, o tempo acabou. E, Tóia, vou conferir a sua prova primeiro. Uau, Tóia, parabéns. Você acertou todas as questões. Tóia, você tirou nota 10. Agora, eu vou conferir o seu teste, Maria. Certo, certo, certo e certo. Parabéns, Maria. Você também se nota 10. E aí? Muito bem, turma. Agora, eu vou te ensinar a tabuada. 2 vezes 3 é igual. 2 vezes 4 é igual. Silêncio, turma. Do que vocês estão rindo? É, professor. Quem fez isso? Ah, Tóia, foi você que fez isso? Então foi você, né, Maria Clara? Vou ligar pros seus pais. Não fui eu, não! Oh, não! Ok, Maria, vem aqui no quadro e responda essas questões. Aham. Obrigada, professor. 2 vezes 2 é 4. 2 vezes 3 é 6. Muito bem, Maria. Obrigada. Tóia, agora está na sua vez. Uh-oh. Isso vai ser muito fácil. Quero ver. 2 vezes 4 é 8. 2 vezes 5 é igual a 10. Parabéns! Certíssimo. Obrigada. Ok, turma. Agora a gente vai aprender uma lição muito importante. Vamos fazer um treinamento em caso de incêndio. Se você não ouvir esse som... Você deve ir pro fundo da classe e fazer uma fila pra sair. Entendi, professor. E o que a gente faz depois disso? Não se preocupe, eu vou te mostrar. Aí vocês vão ficar esperando aqui. Hã? O que é isso? Meu Deus! O que é isso? Ah! Quem foi que fez isso? Não fui eu, não fui eu. Maria, você não estacionou uma baluna. Eu vou ter que ligar pros seus pais. Ufa! Ai, coitadinha. Eu acho melhor contar a verdade. Licença, professor. O que foi, Toya? Foi eu. Foi eu que fiz todas aquelas coisas erradas. Obrigada por ter falado a verdade, Toya. Eu deveria ter sempre falado a verdade. Desculpa, Maria Clara. Nada. Amigas? Yeee! Eu aprendi que é muito feio mentir. É isso aí, Toya. A gente deve sempre falar a verdade. Mas, então, galera, esse foi o vídeo. Espero que você gostou. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e beijinhos do coração. Tchau, tchau. E até os próximos vídeos. Eeeee! Acorde cedo, bem cedo, bem cedo. Escove os dentes, seus dentes, seus dentes. E está na hora de ir para a escola. Let's go, let's go, let's go. Cadê o sapato? Sapato, sapato. Põe o sapato, sapato, sapato. Está na hora de ir para a escola. Let's go, let's go, let's go. Cadê o casaco, casaco, casaco? Põe o casaco, casaco, casaco. Está na hora de ir para a escola. Let's go, let's go, let's go. Cadê a mochila, mochila, mochila? Põe a mochila, mochila, mochila. Está na hora de ir para a escola. Let's go, let's go, let's go. Estamos prontos, sapato, casaco. Dever de casa, mochila, lancheira. Está na hora de ir para a escola. Let's go, let's go, let's go. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto